Olá meus amigos de Uruçuí, boa noite. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Estou aqui na Câmara Municipal de Uruçuí para contar para vocês os vereadores que compareceram à sessão de hoje. Olha aí, presente ao vereador Genival da Atenção, vereador Laysa, Tarnaval, vereador Hélio, tá por aqui. Olha o vereador Capitão Pires, tá por aqui. Meu amigo, vereador Leiva, tá por aqui. Vereador Nézio, tá por aqui. Vereador Pedro Cortez, tá por aqui. Vereador Marcelo do Sindicato, tá por aqui. A vereadora Eliana do Papazá, tá por aqui. A vereadora Patrícia Moreira, tá faltando. O vereador Geraldo Filho, tá por aqui. E o Pedro, eu já mostrei ali, mas vou mostrar de novo aqui. Olha o plenário aí, como é que tá. Alguns professores aqui. E no final aqui, eu vou mostrar se os outros vereadores apareceram. Olha aí, meus amigos, que eu gostaria que eu vou mostrar para vocês aqui os vereadores que compareceram hoje. Estamos aqui com o nosso amigo Genival da Tensão. A vereadora Laysa Falcou. O vereador Edno, tá por aqui. O vereador Cartão Pires, tá por aqui. O Marcelo, tá aqui, manda a tribuna. O vereador Leiva Moreira, tá por aqui. O vereador Nézio, tá disparando. A vereadora Eliane, tá por aqui. A vereadora Patrícia Moreira, faltou a sessão de hoje. O vereador Geraldo Filho, tá por aqui. O vereador Pedro Cortez, tá por aqui. São duas faltas hoje, segunda-feira, no dia 23 de setembro de 2024. Vereadora Laysa, vereadora Patrícia Moreira. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Tchau, tchau. Obrigado.